De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, a hora certa tá aí, meio dia e trinta e nove. Olha, um carro com queixa de furto em São Paulo, ele foi apreendido pela Polícia Militar na região central de Toflotone. O motorista foi preso em casa e levado pra delegacia pra dar explicações sobre a posse desse carro, né? O Fantônia tá chegando aqui, o Fantônia e o Peço, vai repercutir esse caso com a gente. Quer dizer, o veículo tem queixa de furto lá de São Paulo, mas foi preso aqui na nossa região, né, Fantônia? Exatamente, Nicomédias. Esse automóvel tinha uma queixa de furto desde maio passado. E aí, a operadora responsável por esse veículo, ela acionou a Polícia Militar para que localizasse o veículo em Toflotone, porque havia um sinal de rastreamento ao carro aí, havia um sinal de rastreamento dele parado em Toflotone. A polícia foi ao local e verificou que o veículo estava ali parado, verificaram as câmeras de segurança, identificaram quem foi a pessoa que deixou esse veículo parado aí em frente à Superintendência Regional de Saúde em Toflotone, também conhecida como Antiga Sucã. E após identificar o motorista, o possível local onde é que ele estava, os policiais verificaram que a porta do veículo estava aberta. E ao verificar a parte de dentro, encontraram os documentos, foram até a casa do cidadão, daqui a pouco eu falo dessa arma, e perguntaram para ele, vem cá, mas o senhor que é o dono do carro? Não. Mas e o que esse carro está fazendo com o senhor? Ah, uma pessoa veio de São Paulo e pediu para que eu ficasse com esse carro, até que uma outra pessoa pegasse o veículo e levasse para Porto Seguro, na Bahia. Quem é a pessoa que entregou o carro para o senhor? Ele não identificou. Quem é a pessoa que queria pegar o carro do senhor? Ele também não falou. E aí, nas buscas, a polícia encontrou também essa arma, agora sim, vamos falar da arma, que é um simulacro de pistola que foi apreendido, e todo esse simulacro de pistola, o veículo foi levado para o pátio conveniado, para ser devolvido à operadora, que é responsável por ele, o simulacro de pistola levado para a delegacia, e o cidadão para poder contar essa história, Nicomédias, que ele contou à polícia, ele vai ter que contar ao delegado, mas a informação que nós temos é que ele prestou depoimento, pagou fiança e já está em liberdade, Nicomédias. Depoimento, pagou fiança e já está em liberdade, e tem que explicar essa confusão toda, né, Fantônio? Eu até empolguei aqui, falei que o carro foi furtado lá em São Paulo e foi preso, porque o carro foi apreendido, né, Fantônio? Preso não, né? Aí eu cometi uma garfa, né, o carro foi apreendido, eu continuo com o Fantônio aqui, né, é...